Fala galera do Garage RJ, beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui com o Ziker X, pessoal, versão flagship, top de linha. E estamos aqui com a nossa amiga Thalita, pessoal. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Thalita, sou uma mistura aqui da Ziker. Olha a chave, pessoal, na mão dela. Parece pior. Top. A gente vai falar um pouco do Ziker X, pessoal, os caras aqui, versão flagship. Já fizemos outro vídeo aqui, mas a Thalita não estava aqui, né Thalita? Agora ela está aqui, olha. Olha, eu estou aqui, vou começar comigo. Procure ela, pessoal, gente boa demais. Amiga aqui do canal e sempre participa dos vídeos, né Thalita? É isso aí. Ó, pessoal, se você quiser conhecer esse carro, está aqui no Shopping Rio, Design Barra. Também tem test drive, né Thalita? Também tem test drive, o test drive fica aqui embaixo no estacionamento. Só agendando de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Isso aí, pessoal, então não perca essa oportunidade. Em breve a loja vai inaugurar aqui mesmo na Barra da Tijuca e a gente vai fazer um vídeo quando a loja estiver aberta. Vou mostrar aqui para vocês outros detalhes do carro. Ele tem diversas câmeras, olha. Aqui tem câmera 3060, aqui a seta no retrovisor, o retrovisor tem rebatimento elétrico. A maçaneta do carro tem esse estilo diferentão, ó. Quando você trava o carro, ele fecha a maçaneta, ó. Ele recolhe o retrovisor e fecha a maçaneta. Você destravou o carro. Olha isso que bacana, ele já acende aqui também. Aí para você abrir o carro, você coloca a mão aqui dentro e só puxar, que ele já destrava a porta. Tem aqui uma apresentação zíker no chão, ó. Bem diferentão. A traseira do carro, pessoal, também é bem bonita. Ele tem esse visual futurista, né. Ali acende, olha que legal. Ele é feito o zíker aqui na tampa do porta-malas. E aqui você abre o porta-malas dele. Pode abrir tanto pelo carro quanto na chave. Ó, abrindo a chave. Olha que bacana. Porta-malas bom, pessoal. Tem bastante capacidade aqui, volumétrica. E você também tem a opção de rebater os bancos. Assim você ganha maior capacidade de carga. Olha que legal. E ele é bipartido, ó. Tá vendo? Então você consegue deixar alguém aqui. Tá vendo? Você rebate por aqui, ó. Por essa fita. Ó. Ou pode rebater tudo. E ele, dessa maneira assim, você tem mais de mil litros de capacidade. É bastante espaço, pessoal. Ó. Fecha ali pelo botão. Ó. Ele tem quatro... Quatro e quarenta e três, se não me engano, de comprimento. E dois e sessenta e cinco de entre-eixo. Quer dizer, é um bom entre-eixo que esse carro tem. Realmente ele é bem espaçoso. A versão flagship vem com roda zero-vinte. Ó. Tem um totterzinho aqui da Zikera. Bem ao lado aqui da parte de Natal, pessoal. Tem uma árvore de Natal aqui também. Em frente aqui, a escada rolante, só pra vocês se localizar. Isso aqui é legal, ó. Da Zikera, ó. Ele acende. Um Zikera aqui na tampa do porta-malas. Tá bem bacana. Mostrar por dentro. Esse carro tá na cor cinza, ó. Como é que chama a atenção, ó. Aí a Thalita vai entrar ali no carro, não é, Thalita? Que a gente vai mostrar pra vocês por dentro aqui. E falar mais sobre o carro. Olha o farol dele, ó. Sistema de iluminação. Bem bonito. Esse carro aqui tem quatrocentos e vinte e oito cavalos. Cinquenta e cinco de torque. Ó. Ele tem aqui a abertura pelo cartão. Esse carro é a mesma plataforma do Volvo EX30. É a plataforma SE A2. Olha o painelzinho que legal que ele tem aqui. Tem um painelzinho pro motorista. Com formações básicas do carro. Mas aqui na Multimedia, onde você vai ter tudo do carro. Ele é super completo, ó. Tem esse display. Pode falar, Thalita. Aqui é bem legal, ó. Aqui é que você tem o controle do carro. Uhum. Parece um brinquedo, mas não é. Sim. E a definição é muito boa, né? Muito boa. Aqui você vai vir e abrir o porta-mala. Uhum. Olha. Por aqui. Olha lá. Ele dá a opção de abrir o porta-mala. Já abriu. Já abriu. Olha lá. O reflexo ali. Aí também fecha por aqui. Ó. Tá fechando. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que bacana. É que é o menu do telefone, né? É como se estivesse pegando o seu celular. É bem... Uma coisa legal é a câmera, né? Aperta na câmera ali, ó. Olha lá, pessoal. A gente dentro do carro, ó. Tem a câmera frontal e a câmera interna. A gente tá aqui, ó. Que legal, pessoal. Dá pra gravar vídeo também. Isso fica tudo armazenado no HD do carro. E você pode mandar isso pro seu telefone. Ó. Já tem foto salva ali, ó. Alguém tirou foto aí dentro do carro. Olha lá. Sim, gente. Que bacana, pessoal. A criançada adora. Isso é muito interessante porque os carros estão mais conectados no atleta. Sim, né? Verdade. Hoje em dia, é... Tem essa opção de você dirigir o carro com o pessoal. Fazer vídeo. Não precisar todo mundo ficar pegando o telefone. E fica tudo aqui em salvo na memória do telefone. E você consegue passar pro seu celular também. Aham. Ele tem aqui o som da Yamaha. Olha que bacana. Tem aqui o alto-falante, ó. Redap display. O carro é completíssimo, pessoal. O acabamento é muito bom. Esse volante é bem bonito. Olha, ele é meio achatado a base de cima. Aqui também, na parte de baixo. Ele só tem dois raios, né? E essa parte aqui, ele é vazado, ó. Muito bacana. Tem iluminação ambiente, ó. Essa iluminação aqui no painel, você pode mudar. Aqui na porta também, ele tem iluminação. Vou mostrar pra vocês aqui. É um desenho de uma cidade, ó. Que vem nesses perfuradinhos aqui. Aqui é a macereta do carro. Que é onde você vai apertar pra abrir a porta do carro. Os comandos do vidro elétrico aqui, né? São bem minimalistas. Mas todo o acabamento do carro, ó. É muito bom. Aqui tem um porta-objetos. Aqui você abre... Você puxa duas vezes pra abrir o capô. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um porta-objetos. Olha que bacana. Porque esse carro não tem porta-luvas. Então aqui você vai ter esse porta-objetos. E aqui é um gancho, ó. Tá vendo? Pra você poder colocar alguma coisa pendurada. Isso. Ele tem um desenho de uma bolsa, tá vendo? Então você pode pendurar, ó. Aqui é uma bolsa, uma sacola. Aqui o carregamento 27 volts. Aham. Ele tem, ó. Um carregador rápido aqui, ó. Entrada USB do tipo C. Aqui um também rápido de 60 ou transferir dados. Aqui. Aqui também, ó. Só que aqui é por indução. Por indução mais rápido. Isso, ó. Ele é de 50, pessoal. 50. E aqui embaixo. Olha, levanta. Nem sabia que levantava. Levanta. Aí tem um suportezinho aqui. Uhum. Eu achava que ele era fixo, ó. Transforma ele. Tia, coloca. Deixa do jeito que você quiser. Ah, você pode deixar só um porta-objetos, né? Ou com porta-objetos e porta-copos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele desencaixou. Calma. Calma. Ah, aqui que ele encaixa. Aí. Tem esteirinha. Nossa, bacana. Tem iluminação aqui embaixo dele, ó. Pra poder... Muito bacana. Eu não achava que ele era fixo. Não, vou deixar. Aqui também porta-objetos. Legal. O painel é bem futurista, Natalita. Visual, né? Ah, o painel, sim. Dá pra ver. É bem fácil, sim. Eu faço... Também tem fácil acesso aqui as configurações do carro. Mostra um pouco das configurações que ele tem aqui pra gente. Iluminação do veículo. Uhum. Portas e janelas. Carrega... O carregamento do carro aparece tudo aqui pra você ver. É... Faixa de corrente. A porcentagem de carregamento. Quantos quilômetros você consegue fazer com o carro. Esse carro, pessoal, ele faz... 420 quilômetros no ciclo WLTP. Então, arredondando, ele vai fazer cerca de 400 quilômetros no nosso ciclo aqui. Porque o imeto, ele joga mais pra baixo, né? Ó, pra você ver. Ele tá com 55% de bateria e ele tá me dando 230 quilômetros pra rodar carro. Então, assim, o carro tem um bom alcance, sim. E é bom o carro a combustão. Se o seu carro a combustão que tem que chegar, sei lá, faz 500 quilômetros, andando assim por hora, ele não vai fazer os mesmos 500, andando assim de 50, 180. Ele vai gastar mais. Mesma coisa é o carro elétrico. Quanto mais você exigir dele, né? Ele vai gastar mais bateria. Ou, se você fizer um uso eficiente, ele também pode rodar mais. Também depende muito da sua condução. Aqui nós temos modos de condução, ó. Na multimídia. Bem bacana. Mostra a limpezação dos pneus. Tem que conectar, ó. Tem Wi-Fi. Iluminação ambiente. Você troca iluminação. Ajusta a altura do farol. Isso aqui é legal, porque é um gesto, né, Thalita? Sim. O carro, você vai receber uma ligação importante. Tá tocando música. Só faz um gesto aqui, na frente. E aí, para de tocar na hora. Ele reconhece, é. Ele reconhece por aqui. Aqui em cima pela câmera. E o carro fica mudo na hora. Show de bola. Aqui ele tem iluminação, pessoal. Dá pra trocar desse meio amarelinho pro branco. Ou aumentar o brilho, ó. Ó. Ali também, ó. No quebra-sol. Tem espelhinho. É pra passar maquiagem. Iluminação boa, né? Muito boa. Dá pra fazer ali os vídeos de blogueira. É. Ó. E eu acho legal o acabamento, ó. Até esse detalhezinho aqui do quebra-sol. Olha, todo macio, ó. O teto, ó. Parece um suede. Suede. Tem um porta-óculos. Porta-óculos escrito Zíquero, ó. Que bacana, cara. Aqui, regulagem de altura do cinto. Massagem. Massagem também. Tem massagem no banco. Isso. Tem massagem no banco do motorista do carona. E restriamento e aquecimento pro banco do motorista. O do carona é só aquecimento. Mas, assim, o carro é muito completo, pessoal. A partir de R$ 272 mil, que é a versão premium. E R$ 298 mil, essa aqui que é a flagship. A potência dele, Thalita, é 400 e... 428 cavalos. Aham. 55 de torque. É. 55 de torque. 0 a 100 em 3.8 segundos. Com máxima de 190 km por hora. A capacidade da bateria é de 66 kWh, pessoal. Carro muito bacana. Esse aqui tem dois motores elétricos. Mais completo. A versão premium é apenas um motor. Muito bacana, pessoal. E a tração desse aqui é AWD. Então, ele é tração integral nas quatro rodas. Enquanto a versão de entrada é só na traseira, se não me engano. Isso. Tá, pessoal? Então, assim, um carro muito legal. Vale super a pena. E convido vocês a vir aqui no Rio Design Barra, né? Hoje a Thalita tá aqui no dia que a gente tá gravando. Gente, vamos agendar o test-drive. Tá bem legal. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo, lá o primeiro comentário já fixado, vai estar o contato do WhatsApp do canal. E também vou estar colocando o contato da Thalita. Fala que vai estar velho do canal Garage Riota. Vai ter um atendimento diferenciado. E com certeza vai fechando o zíker, né? Isso aí, gente. O zíker aqui é porto de 272 mil, a versão de entrada. 298, a versão mais completa. É isso aí. Vamos embora. Vou mostrar agora pra vocês aqui o espaço traseiro. E mostrar aqui a parte da dianteira também, onde seria um motor a combustão, né? Que é um porta-objetos bem legal. Vou mostrar pra vocês o espaço traseiro. Aqui na parte traseira. Ah, antes, aqui do lado esquerdo, ó, é onde você vai carregar ele, ó. Aqui você carrega em até 22 kWh na corrente alternada. E aqui em até 153 na corrente contínua. Muito bacana, pessoal. Ó, o espaço traseiro dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Você tem porta-copos. Ó, porta-copos. Carregamento de telefone também aqui, ó. Não tem coluna aqui no meio. É, o bom do carro elétrico é isso. Não tem confortável. Você tem o túnel central bem plano, Nataleta. Exatamente. E o teto também é fotogramático. É igual a lente do seu celular. Sim. O seu óculos. Perdão. Saiu no sol, ele vai ficar escuro. E não transfere calor pro dentro do carro. É igual o outro modelo da gente, o 001. Isso. Ele é a mesma coisa. Nesse vídeo vai estar aparecendo aqui em cima um card pra você clicar e assistir o vídeo do 001 que a gente fez. Que tem o mesmo teto panorâmico com esse sistema aqui. Onde ele não tem persiana. Você fala, poxa, mas não tem persiana. Mas no calor ele vai escurecer. Não deixa passar os raios solares. E quando você tiver num ambiente mais escuro, gosta de estar aqui, ele vai ficar mais clarinho o teto. Muito bacana, Nataleta. Nataleta, um diferencial, né? Que isso só tem aqui na Zica. Tecnologia muito top. Ó, iluminação aqui também na parte de trás, ó. Airbag de cortina, lateral. O teto todo, Nataleta. Até a coluna aqui, ó. Tem um suede. Tem esse ganchinho pra pendurar algo. Tem uns dois lados, ó. Vê que tem um detalhe bem... Bem no acabamento. Requintado, né? Assim como o da Ural. Som da Yamaha também, você falou, né? Sim, ó. Som da Yamaha. De trás. Ó. Aqui no outro. Bom, o carro é... É de ar-condicionado também, ó. O carro é muito chique. Dos dois lados. É aqui, ó. Ele não vai ter aqui na parte central, mas ele tem aqui na lateral, ó. Sai de ar-condicionado, ó. Direciona pra você. O carro é bem chique. E você é o bordo dele, você vê, cara. Os bancos são bem macios, né? Muito confortável. É o design anatômico, né? Uhum. Isso que eu ia falar. Quando você encaixa no banco, tu vê que ele meio que vai... Ele abraça. Abraça o corpo. Muito bom, pessoal. Então, vale a pena vocês conhecerem o Zica. Ele tem condição especial. Em breve vai inaugurar a loja, mas... Vem aqui no Rio de Janeiro, vai servir o carro e fazer o seu teste de drive, né? Tá aí. E em breve a gente vai entrar no Chapelebon. Em breve. Mostrar lá pra frente com vocês agora. Aqui, na parte da dianteira, você puxa duas vezes. Uma, duas. Ele também tem regulagem aqui de altura da coluna de direção e profundidade. Olha só. Aqui, você tem o capô, onde você puxa. E aqui tem um porta-objetos, ó. Onde seria o motor, né? No caso de um carro com combustão. Aqui, você tem um porta-objetos. Vem com o esguicho aqui do reservatório de limpador de para-brisa. Embaixo, ó. O kit de reparo. Ah, é, pessoal. Aqui embaixo. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. Isso aqui é o kit de reparo pro pneu, ó. Isso aqui é o compressor. E aqui é o líquido vedante. Porque o carro não vem com o step. E o que você também pode usar pra deixar a parte de recarga, né? Do carro. Aqui, ó. Tem uma manta acústica. Apesar de o carro não precisar. Mas eles têm um acabamento bom. E trava dupla. O que acontece? Quando você for fechar aqui o capô, é só você bater. Muito legal, né? Então tá aí. Tá visto o Ziker X. Apresentado pra vocês. Versão flagship. Agradecer mais uma vez aqui a Thalita por estar nos recebendo e participando aqui do vídeo. É isso aí, gente. Aproveita pra garantir os benefícios de pré-venda. Valeu, Thalita. Tamo junto, pessoal. Tchau.